Bom dia, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, a mais um vídeo. Hoje está um belo dia de sol, está um belo dia para ir dar uma curva e cá estamos nós no carro, em família. Bom dia, filhos. Bom dia. Bom dia, marido. Bom dia. Bem, o dia começou cedo por aqui, neste momento são 11h54, mas nós já fizemos algumas coisas que tínhamos que resolver. E agora o que é que nós vamos fazer? Quer dizer, finalmente eu vou, ou não, decidi ir comprar uns óculos para mim, porque eu ontem à noite queria ver o telemóvel e estava uma consumida. Portanto, como estamos por casa, resolvi então ir à fábrica dos óculos e escolher umas gafas para mim, mas só mesmo para andar por casa e para estar ao computador e para editar os vídeos e fazer essas coisas que puxam um bocadinho mais pelas vistas. Depois vamos também fazer umas comprinhas, vamos passar o dia fora e convido-vos a acompanhar. Para você que é novo no canal e ainda não subscreveu, convido a fazer. Temos vídeos às segundas, quartas e sábados às 14h. E para você que já o fez, um meu eterno beijinho. E convido-vos então a verem o vídeo até ao final. E se gostarem, deixarem o vosso gosto, porque é muito importante para o canal. E sem mais conversas, agora vamos encher a barriguinha que está tudo com fomeca. E depois vamos então escolher uns óculos. Aqui pá. Para mim, vou tapar estes olhos lindos que Deus nosso Senhor me deu, não é? O queixo que até nem vai ficar muito bem de óculos. Mas pronto, o que tem que ser e o que tem que ser, tem que ser com muita força. E sem mais conversas, bora lá para o vídeo. Bem, eu aqui há dias fui à IC19, Lisboa, mostrei o estádio do Benfica. E mostrei, é o estádio José de Alvalade. E hoje, como estou na BCI do Porto, mostro o estádio do Dragão. Com os meus subscritores portistas, fica aqui então um cheirinho do estádio do Dragão. E os radares. E os radares também, que aqui não falta radares. No Porto, graças a Deus, o que não falta é radares. Mas pronto. Bem, nós viemos agora da arquiteta, por causa de prontos, algumas coisas que estão sempre pendentes, que são sempre precisas de ver, não sei o quê. E eu já disse ao Tony, eu acho que com tantas burocracias nós vamos para a casa, tipo, como a minha sogra diz, para o Natal, ia correr bem. Porque isto é papéis para tudo. É papéis para isto, é papéis para aquilo, é licenças para isto, é licenças para aquilo. Eu confesso que nunca pensei que fosse tanta burocracia, tanta licença para isto, tanta licença para aquilo, agora um papel para isto, agora um papel para aquilo. Bem, com este andar, vamos lá ver. Mas pronto, seja otimismo, não é homem? Claro. Com calma. Mas é muitas, é muitas burocracias, que é assim o termo correto. Que é preciso tudo e mais alguma coisa, estar tudo específico e isto e aquilo, e tirar papéis, e porque o papel perde a validade ao fim de meio ano. Bem, formas que eles têm de tirar dinheiro aos, como é que se diz? Às pessoas. Às pessoas, sim, às pessoas, mas há um nome específico que se dá. Aos contribuintes, forma que eles têm de tirar dinheiro aos contribuintes. É tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, é como o António diz, haja otimismo e fé que tudo irá correr bem. Olha, hoje temos a pipi das meias altas. Amostra, deixa-me estar as tuas tranças. Estás tão bonita, filho. Diz olá. Olá. Estás tão bonita hoje. Mas já estão a sair as trancinhas. Bem, vamos ao McDonald's, que é mais barato para comer. Cois não há o pedaço de fazer de comida. O pai não gosta muito, mas toda a gente gosta. Mas pronto, vamos lá. Pronto, e vai ser isto que nós vamos comer. Dez nuggets para toda a gente. E o molho, a ver. Nós estamos em tempo de retenção e temos que poupar dinheiro. Não? Não? Não chega? Não, não chega. Ai, não chega. Ó, dez nuggets para toda a gente. Chega na perfeição. Afinal, tivestes direito a um hambúrguer. Oh, e aqui, olha. Este é maior. É o maestro, é? É. É o meu, meu Deus. E o meu é para aqui uma coisa qualquer, mais deslavada que sei lá o quê. Então qual é o seu maior? Bom apetite. Bom apetite. Isto e maio para aí a mãe, está bem? Nós somos muito bons para vocês. Só tem beijos, carne, mojo, queijo e amor. Já comi, já bebi. Vou aqui com a barriguinha cheia. Abastecidinha. De vez em quando sabe bem. Agora, estamos a caminho então da fábrica dos óculos, que fica ali naquele shopping aberto que a gente costuma ir, não é? Até lá é uma loja enorme de óculos, portanto, não irá faltar lá opções para eu escolher. Mas agora viemos ver os aviões. Viemos ver os aviões, não. É caminho. E vamos passar aqui a ver do aeroporto Sacarneiro. Às vezes tirar assim um dia de férias, assim, a meio da semana, sabe bem? E não há tanta confusão. Anda-se bem em todo lado. E vocês, filhos, a comida estava boa? Aham. Ainda estiveram lá a jogar um bocadinho. Agora vou-vos mostrar os aviões. Olha aqui, Lali. Olha aqui, aviões. Estão a ver? Ui. Aquela doa é vontade. É que ele vai, olha. Vou descer. Olha ele ali a preparar. Se tem estas coisas, não dá para ver muito bem. Eu me vejo os aviões quase todos os dias que vêm para o trabalho. Passar a andar aqui nestas linhas. Olha, mas é caso para dizer. Anda comigo ver os aviões levantar voo. Já voltou? Não. Olha, mas ele está a ganhar força. É, olha, já vem ali todos ping-pongos. Já está a lançar a luma. Bem, aqui já não se vê nada. Oh, amor, sabias para o carro comer? Não sabias comer lá? Está bom? Ainda agora limpei o carro. Ainda agora acabaste de comer, hein? Já estás a comer outra vez? Tranguinha. Eu não sei se vou conseguir gravar lá adiante, porque não é aquilo, é uma loja. Mas se der, eu tiro uma fotografia ou outra para depois colocar aqui. E se mesmo se eu ver que consigo gravar um bocadinho, eu gravo. Mas não prometo, não é? Porque também fica assim um bocadinho envergonhada. Mas vamos lá ver. Mas a loja é mesmo grande. Vamos lá ver se tem alguma coisa que me fique bem e que me sirva. Já estão escolhidos. Agora vão fazer as lentes e fica pronto o eixo. Já escolhi. Eu já vos mostrei a armação. Dentro de 40 minutos estão prontos. Eu pareço uma velha de óculos, mas tem mesmo que ser. São só mesmo para ver ao perto. Catarina, para. Agora temos 40 minutos. Vamos dar aqui uma voltinha. Eles querem ir à loja de animais. Depois se calhar vamos ver ali os eletrodomésticos. Passar aqui um bocadinho de tempo. Entretanto, os óculos ficam prontos. Eu já vos mostro como é que eles me ficam. Vou levar aqui uns miminhos para a cagona. A senhora que ela foi tomar banhinho dele e diz que ela gostou. Vou ver. Oh, que fofis. Olha que ele está a mamar, não? Onde é que ele está um bocadinho? Oh, é o coelho anão. E aqui, mãe? Esse não é anão. Esse é o coelho belta. Acho que é bom. Os cacau, não. Já é de 26, não é? E pronto, a criança dá-lhe para isto. Ah, pai, sai agora. Manda-te o pai sair daí, filha. Sai, eu quero sair. Ah, eu quero ir. Oh, pai. Oh, pai. E não és o anão, o que é que o gato? Bate a ansiedade. Estes estão indo a recusar mais. Vou levar a câmera daquele. Olha para essas balhotas a conduzir com a cabeça. Então, para quem trabalha? Não é, não. Estão preparadas para ver a avózinha de óculos. Andámos ali 40 minutos, para trás e para a frente, para trás e para a frente. Estes óculos são só mesmo para ver ao perto. Não são óculos para andar na rua. Eu tenho mesmo dificuldade. É como vocês, às vezes, venham a fazer assim, não é? É mesmo ver ao perto. Essa é a minha maior dificuldade. E prontos. Não são uns óculos muito modernos, mas foi os que eu... Não, eles modernos são, mas não são assim muito juvenis. Mas foi os óculos que eu achei que me enquadravam melhor. Portanto, vou-vos mostrar. Diz. Posso ter a certeza de uma coisa. Mesmo com esses óculos vais-me continuar a ver careca. Olha, uma coisa é certa. Vou ver os pentelhos a nascer melhor na cabeça. Bem, vou-vos mostrar com e sem óculos. Sua está. Tcharam! Oh, meu Deus do céu! Que tal? Eu agora já não preciso fazer assim, olhar para a câmera. Gostam? Vermelhinhos. Até me ficam bem, não ficam? Sim, já. Com giros, gostei. Bem, já não preciso esperar. Eu não posso, tenho é que ter noção que eu não posso olhar com eles a mais de 40 centímetros. É só mesmo para ver assim ao perto, porque eles têm uma graduação forte. Mas eu agora vejo tudo. Estive a ver lá um livrito. Vejo mesmo tudo bem. Portanto. Esta é quase a minha conta bancária. Que tal? Pronto, já tenho óculos. Já não vou andar a ver mala. Aqui paga-se armação. Armação, imaginem que vocês escolhem uma armação de 50 euros. Mais 20 euros da lente. No caso estes, que era só de ver ao perto. Os progressivos, eu não faço a mínima ideia quanto era. Mas, de ver ao perto, é assim que funciona. O que vai ser ótimo para mim, para estar ao computador, para estar ao telemóvel, que eu já estava mesmo a sentir. O que é que foi? Ainda faltam outros 20. Ah, os outros 20, porque aí nós já escolhemos uma lente própria para estar em frente ao computador. Mas, se vocês escolherem só, tipo, a lente normal, são só 20 euros a mais da armação. É uma lente própria para estar em frente ao computador. É, sim. É uma lente própria para estar em frente ao computador, telemóveis. Sim. Mas não é só específico para isso. Dá para tudo. Sim. Bem, agora é uma questão de eu me adaptar com eles, não é? Fazer as coisas, porque depois tenho aquela coisa do tira-do-ponho, do tira-do-ponho, porque aquilo eu não posso ver a mais de 40 centímetros com eles. É só mesmo focados para estar assim ao perto ao telemóvel. O que é que te estás a rir? Essa coisa do tira-do-ponho. Olha, não ligo. Bem, vamos dar ali uma voltinha. Passámos ali há um bocado e vimos o que isso faz. E a loja é bastante grande. E nós vamos passar lá para dar uma volta. E se der, eu gravo um bocadinho. Eu não... Bem, estamos aqui a ver os fás e vimos este. Que ele abre, fica todo quase o tamanho de uma cama. A menina foi muito simpática, deixou-nos gravar. E também aqui fica tipo assim. Depois tem dois pufos ali na lateral. E gosto do tecido dela também. Olha, eu fiquei encantada com aquele cinzento lá de baixo. Não é para estragar a menina. Ai, está ali. Está ali. Olha. Como é que te fazes? Que nice. Que nice. Olha isso. Tem muitas opções aqui. Este também é bonito. É mais simplesinho. Mas acho que está a visto. Mas acho que está a visto. E tinha que ficar pago já. É uma coisa que tem que ser falada. Porque depois o sofá tinha que ficar aqui. Ia ser guardado. Até a casa está pronta. Depois a menina disse. Ai, mas está aí salvo. Aproveito. Não sei o que. Só que a gente tem que ser racionais. Imagino que a gente dá uma previsão da casa estar pronta. Se punhamos para julho. Ou agosto. E só fica pronto ano natal. Vai ficar aí o sofá há tanto tempo. Percebem? Fiquei assim um bocado naquela. Mas que era um sofá super confortável. Excelente. Abria. Ficava quase como uma cama. Muito porreiro mesmo. Por acaso gostei mesmo muito dela. Mas pronto. Já ficamos com uma ideia. E a loja também está sempre aberta. E eles dizem que há saldos. E realmente estão na altura dos saldos. Bem. Não sei. Vamos vendo. Um dia de cada vez. Claro que eu nunca pensei chegar ali. E dizerem. Ai, é saldo. E é este valor. E é peça única. Pois é que tinha. Eu achei que o valor que estava. Estava razoável. Posso falar que era. O valor que supostamente não seria em saldo. Eu por exemplo já não dava. Já acho que era um bocadinho exagerado. Mas pronto. Eles também têm que vender o peixe deles. E a gente depois mais para a altura vai passando e vai vendo. Espera aí. Mas nós íamos beber peixe ou íamos ver um sofá? Iamos ver um sofá. Ah, então está bem. Mas eles têm que vender o peixe deles, não é? Eles têm que fazer. Digo eu, não sei. Mas pronto. Há aliás, há aqui meninas no canal que dizem que os maridos fabricam sofás. Temos opções imensas. Agora é preciso é ver qual é a melhor, não é? Bem, vamos aqui ao Lidl de Alfena que abriu, não por ter aberto novo, mas sim porque fica depois aqui a caminho de casa. Estamos super pertinho. Vamos ali pela Codiceira. E vamos fazer aqui as comprinhas da semana, não apetece ir para o continente, é mais fruta, frescos e podem ser perfeitamente feitas aqui no Lidl. Depois, quando chegar a casa, mostro-vos o que é que compramos. Bem, comprinhas feitas. Já vai todo contente que leva ao Starbucks com etiqueta. Vamos agora pagar e ir para casa porque já chega. Já estamos vadios o suficiente. No caso, mostro-vos tudo que levo aqui. Não é louca. Não é louca. Não é louca. Ai meu Deus, que alegria com os biscoitos, com o brinquedo, com a mãe que trouxe e as manos. Olha cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, olha. Vem cá. Olha, deixa eu buscar. Bem, nem parece a mesma, parece uma troca de olhos. Isto é só para ver a 40 centímetros à beira, mas assim eu vejo a câmera melhor, vejo tudo melhores que eu estar aqui, como vocês estão habituadas a que eu faça. Bem, o que é que eu trouxe então do Lidl? Debaixo de comprinhas da semana. Trouxe um abacaxi inteiro. Trouxe uma embalagenzinha de tomates. Isto é tomate de pera. Trouxe bananas, que vocês já sabem que aqui em casa são uns bananeiros de primeira. Trouxe uma papaya, isto eu vou partir tudo, não vos vou mostrar, mas vou partir tudo e vou colocar tudo nos taparóezinhos, como é habitual, porque assim eu sei aqueles que comem. Trouxe uvas sem grainha. Tangerinas. Aqui. Trouxe peras, destas de pequeninas, de criança. Trouxe também maçãzinhas. Um compal de pera. Uma manga. Uns tomatinhos de caixo. E trouxe cebola doce. Foram estas, foram estas, não, que eu trouxe mais coisas, vou agora colocar aqui a outra saca e já vos mostro. Trouxe uma embalagenzinha de curaçaz. Às vezes para os lanchinhos. Mais um compal de tutti-frutti. Dois chuminhos destes de laranja. São bons, assim, até mesmo para o pequeno almoço. Eu pessoalmente gosto muito. Milho. Sabem o que é que eu noto? Os óculos me estão a deixar mal disposta. É aquela fase de habituação, sabe? Mas pronto, isso tem que ser. Cenouras. Trouxe... O Tonico pediu-me isto. Estava com etiqueta e estava super barato. 3,73 euros. Que é o capuchinho da Starbuck. Trouxe estas rosquinhas. Não está a focar porque é. Está a dar muita luz. Estas bolachinhas. E trouxe uma embalagem de pão artesanal. E agora é mais a nível de frescos. Já era frescos, mas pronto. Uns curaçazinhos congelados. Trouxe dois pudins destes de proteína. Trouxe canónimos que estavam também com etiqueta e ficaram a 90 cêntimos. Trouxe uma alface, uma salada gourmet. E depois tinha muita carne com etiqueta. Então, como a que eu tenho ali já não é muita para o final deste... Ou seja, para passar esta semana, que eu agora só queria ir às compras no final da semana que vem. Trouxe mesmo alguma para comportar. Trouxe estas bifanas que estavam a bom preço. Trouxe estas costeletas que ficaram por 2,44 euros. Trouxe estes hambúrgueres que ficaram por 2,29 euros. Estavam com 50% de desconto. Mas o que me surpreendeu mesmo foi o peito de peru. Depois, para os lanches, trouxe mortadela, fiambre. Olha, esta embalagem de bifos de peru. Que acabava a validade. Eles estão em perfeito estado. Acabava a validade amanhã. Ficou uma 50% de desconto. E ficou por 3,99 euros. Acho que foi um excelente preço para ser bifos de peru. Trouxe um frango. Também estive a cheirá-lo. Ficou por 2,46 euros. Trouxe queijo. 500 gramas de queijo. Trouxe uns moranguinhos congelados para fazer compota de morango. O outro pudim. Trouxe queijo quark. Às vezes vou fazer umas panquecas de abeia, assim, qualquer coisa. Trouxe mini mozarelas para comermos nas saladinhas. Trouxe estes escalopes de novilho. Que também estavam a 50%. Que ficaram por 2,49 euros. Isto, às vezes, para uma refeição, para mim, para o Toninho, chega na perfeição. Trouxe peito de frango. 2,93 euros. Estava com 30% de desconto. Olha, quem eu pudim. Trouxe dois iogurtes destes de Cetracia a tela para ketchup. Estas pizzas estavam num excelente preço. Para congelá-las. E eu vou congelá-las. Estavam 1,24 euros cada uma. Com etiqueta. Trouxe duas. O Lidl, como é novo ali, não deve estar a ter muita saída de produtos. E então eles optam por baixar, assim, os preços. E trouxe também... Uma embalagem familiar de coxinhas de frango, que ficou por 3,49 euros. Já tem aqui bastante carninha. Trouxe uma planta. E um queijo de barrar light. Ora então. Nestas comprinhas gastei 100 euros e 7 cêntimos. Achei que foi um bom preço para uma compra da semana. Claro que já sabemos que está tudo caro. Não trouxe nada de periquitices. Tudo mesmo coisas só para comer. Agora vou organizar isto tudo. E para as frutas, as carnes, tudo direitinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a mais este vlog. A mais este vídeo. Espero muito que tenham gostado da minha nova aquisição. Acho que até não me ficam, assim, muito mal. Para editar e assim, para estar ao telemóvel é muito melhor. E sem mais, me despeço a todos vocês. Obrigada pelo vosso carinho, por terem passado mais este dia connosco. Um beijinho muito, muito grande, cheio de carinho. Cuidem-se e até quarta-feira. Tchau!